Aconteceu agora o último respiro do Lula. O mal por si mesmo se destrói. Galera, a esquerda se destrói sozinhos. Eles por si mesmo se destroem. O peixe morre pela boca. Vamos explicar aqui no vídeo de hoje, mostrar pra você como que a esquerda nos Estados Unidos está se destruindo e como a esquerda no Brasil está se destruindo. Se a direita sai das fábulas e a direita começa a focar naquilo que é importante e simplesmente mostrar ao povo brasileiro que a esquerda está se autodestruindo, nós ganharemos essa batalha. Explico pra vocês mais uma vez que cada dia que passa no Brasil é um jogo. Um jogo de um campeonato. É uma batalha de uma guerra. Cada dia a gente ganha, outro dia a gente perde, mas se nós acumularmos mais vitórias do que derrota, no final dessas batalhas, na guerra, nós venceremos. No final desse torneio, desse campeonato, seremos o campeão. Então é muito mais simples e muito mais fácil do que você pensa. É simplesmente nós olharmos os fatos e expor os fatos e nos preocuparmos com o que realmente temos que nos preocupar. Entender quais são as jogadas. Então eu vou explicar sobre isso, sobre a esquerda se autodestruindo. Vamos fazer um giro de notícias e pronto. Todos os dias, às 6 da manhã, temos um vídeo. E às 20 horas, você está participando? Você está colaborando com o nosso trabalho? É isso que a gente precisa fazer. Cada um de nós temos que fazer parte. Temos grupos de WhatsApp. Estamos nos preparando. Ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, que você sabe que o presidente Donald Trump pode ganhar essas eleições. e mudando um cenário totalmente do mundo, não do Brasil, do mundo. Porque você sabe que um dos grandes problemas por todas essas guerras e destruição que estamos vendo agora é porque nós temos um presidente fraco nos Estados Unidos. Isso é fato, incontestável. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas isso vai acontecer nos Estados Unidos no ano que vem. Ano que vem temos eleições municipais no Brasil que nós estamos trabalhando para eleger 1.500 pessoas do bem da direita. Que essas pessoas é o primeiro degrau para que em 2026 nós possamos dominar o Congresso e o Executivo. Ou seja, vamos entender. Vamos entender o jogo, valeu? Meu nome é Fábio, do canal Vida Gringa. Você já está inscrito? Já se inscreveu no canal? O que está esperando? Compartilha com seus amigos. Vamos nos unir. Precisamos estar juntos nessa batalha porque eles se autodestroem. Mas nós temos que mostrar para os zumbis que existem muito no Brasil que eles estão se autodestruindo. E nós iremos mostrar isso para você no dia de hoje. Vamos começar aqui. Você que já está inscrito no canal, entra no nosso grupo de WhatsApp. Também temos um canal no WhatsApp. Começamos agora. O bom do canal do WhatsApp é que você entra e ninguém vê o seu número. Ninguém sabe quem você é. Você está no canal, mas ninguém consegue te ver. Ninguém consegue mandar mensagem para você, mas você vai receber todos os nossos conteúdos. E nós podemos colocar, eu não sei quantos o total, mas muitas pessoas nesse grupo, tá bom? Entre no canal do WhatsApp. No mínimo você tem que estar ali, valeu? Então vamos lá. Olha só. Você tem que compartilhar o nosso vídeo e mostrar para esse pessoal pobre que a diferença da esquerda e da direita é essa. A direita quer que o pobre saia da pobreza e vença na Bíblia. Na Bíblia, na vida. A direita quer que o pobre tenha uma oportunidade. O que você quer? Você que é pobre, o que você quer? Você quer oportunidade. Oportunidade para crescer. Oportunidade para ser alguém. É isso que você quer. Eu saí da favela do Rio de Janeiro. O que eu tive na minha vida? Oportunidade. Chegando nos Estados Unidos, que já foi uma oportunidade para vir nos Estados Unidos, chegando nos Estados Unidos eu vi oportunidade. E com essas oportunidades eu consegui vencer nos Estados Unidos. Eu não sou um cara rico, mas eu tenho uma casa própria. Eu tenho uma vida. Eu tenho minha família. Ou seja, eu tenho o que a gente chama de sonho americano. Por quê? Porque nós, brasileiros, o que nós precisamos é oportunidade. Nós não precisamos de mingalhas, de esmola de governo. Nós, pobres, precisamos de oportunidade para sair da pobreza. E nós, pobres, queremos sim iPhone, queremos sim o Xbox, queremos sim viajar, queremos sim comida boa, carne, picanha, lagosta. Não é feijão com arroz, não, caçamba. Eu, a minha comida preferida é feijão com arroz. Mas com outras coisas. Eu tenho um iPhone e quero iPhone. Então o Lula, ele promete. Quando ele vê que não vai cumprir, então o que ele faz? Diz que pobre não precisa mais, que antes precisava. Então a direita é isso, oportunidade. O que é a esquerda? A esquerda precisa de pobre. A esquerda precisa de pobreza. Porque a esquerda faz o cara estar pobre. E depois ele diz para esse cara que ficou pobre, que eles os vão ajudar. Ajudar o quê? Com esmolas. A esquerda te vai dar uma esmola para que você nunca deixe de ser pobre. E para o resto da sua vida, você dependa deles. Esse é o jogado. A gente está aqui simplificando a esquerda e a direita. É isso. Por que países de esquerda sempre são pobres? Porque eles querem a pobreza. A pobreza é um problema perpétuo. Porque eles precisam da pobreza para que eles possam continuar no governo, enchendo o bolso de dinheiro, enquanto o povo está megalhando. O povo está mendigando por as megalhas. É assim. Essa é a verdade. Ele quer que você viaje na cabeça. Ele não quer você no avião. Isso tudo foi mentira. Então essa é a esquerda e essa é a direita. Agora o mais interessante aqui, eu quero te mostrar alguns vídeos aqui. Não vou mostrar muitos vídeos não, mas eu quero te mostrar uma coisa aqui que é interessante. Eu não sei nem se vai dar para você ouvir direito. Preste atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Fábio, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui é um protesto pró-Ramás aqui nos Estados Unidos. A esquerda, olha o que eu estou falando para você, a esquerda se autodestrói. Quem é que está aqui e você é pró-Israel? Bota uma bandeirinha de Israel aí. Vamos lá. Quem é que tem coragem aí? Bandeirinha de Israel. Fábio, não encontrei. Pô, se você não encontrou, bota uma mãozinha. Mas quem tiver a bandeirinha de Israel, bota aí quem é pró-Israel. A maioria do Brasil, a maioria dos Estados Unidos, a maioria de alguns países europeus, são pró-Israel. só que tem um bando de moleque esquerdista indo às ruas e são pró-Ramás. Agora entenda a jogada. O Biden, que é um relógio quebrado, eu vou falar sobre o Biden hoje, estamos nessa situação por causa do Biden, porque o Biden é fraco. O Biden, se fosse o presidente Donald Trump, não estaríamos nesse montão de guerra. Lembrando a você que nós fomos manipulados, ou houve uma tentativa de manipulação, dizendo se o Trump ganhasse as eleições, nós teríamos guerras, 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 porque ele é louco, ele é louco, ele é louco, ele é louco. O Trump ganhou quatro anos de... Nenhuma guerra. Nenhuma guerra. Por quê? Porque quando o Trump era presidente, ele mandava no mundo. Os Estados Unidos, como maior potência do mundo, precisa de uma liderança equivalente a o maior país do mundo. E o Trump era isso. O Trump era isso. Ele com paz. O mundo ficou quatro anos de paz. Aí eles diziam que não, não, não. Tem que tirar o Trump, porque o Trump é maluco, vai causar guerra. Entra o Biden. Aí entrou esse banana nanica. O banana nanica, o que ele fez? Fraqueza. É tipo aquele ditado que a gente diz, quando o gato não está em casa, o rato faz a festa. Então todo mundo olhou e falou, caramba, não tem casa. Estados Unidos está fraco. Não tem liderança. O mundo está livre. O mundo não tem liderança. O Biden não fala nada. O Biden não tem capacidade. O Biden está perdido. Então o mundo começou a fazer o que eles querem fazer, porque não houve alguém dizendo, ó, não faz isso não. Ó, não faz isso. Não teve? Não teve controle. Não teve organização. Então virou essa zona. Então, claro que concordo com vocês que a culpa é do Biden. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, mas, o Biden errou o tempo todo e a esquerdalha estava, yeah, viva Biden! Viva Biden! Viva o Biden! Aí, quando o Biden errou, a esquerda apoiava. Quando o Lula errava, a esquerda apoiava. O Lula é lindo. Roubou, mas fez. O Lula é lindo. Quando o Biden acertou, porque agora o Biden acertou, o Biden, que cagou o tempo todo, ele, como um relógio quebrado, acerta duas vezes no dia, ele acertou. O Biden ficou do lado de Israel. O Biden deu 100% de apoio a Israel na ONU. O Brasil fez isso aqui, ó. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Ó o Brasil. Isso aqui na ONU, ó. 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 Brasil virando as costas para os Estados Unidos. Brasil virando as costas. A diplomacia nanica, a diplomacia nanica inexistente virou as costas para os Estados Unidos. O Lula vira as costas para os Estados Unidos. O Lula vira as costas para o Biden. Você vê como é que a esquerda tá? Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Entende? Quando a esquerda acerta, ou seja, quando o Biden acertou, a esquerdária foi às ruas chamando, dizendo, aqui, olha, olha o que eles estão dizendo. A esquerda. Eles estão dizendo Biden genocida tem que cair. Tem que ir. A esquerda tá pedindo para o Joe Biden sair. A esquerda está pedindo para o Joe Biden deixar. A primeira vez que o Joe Biden acerta, a esquerda vai pra cima dele pra que ele caia. quando o Joe Biden erra, a esquerda bate palma. Você vê que eles se autodestroem. Mas isso aqui é ótima notícia pra gente. Por quê? Porque temos uma eleição e parte da esquerda não quer mais o Biden. Parte da esquerda vão votar contra o Biden. Então mostra as pesquisas que Trump tem muito mais chances de ganhar. Cada vez mais. Se eles não conseguirem prender o Trump, que eu não acredito que vão conseguir, Trump vai ganhar essas eleições. Por quê? Porque pela primeira vez na vida que Biden acerta, a esquerda se levanta contra ele. Você tá entendendo, cara? Eu sei que não dá pra entender direito, mas é isso. O acerto do Biden a esquerda se levanta porque eles se autodestroem. Eles são isso. Eles são isso. Aqui nos Estados Unidos tem vários memes, né? Vocês chegaram no Brasil? um meme desse pessoal com a bandeira colorida. Você sabe com a bandeira? Pro Hamas. Aí sai o meme vacas para McDonald's. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A vaca. Uma vaca nunca vai torcer pro McDonald's porque o McDonald's tá matando todas as vacas, não é isso? E a mesma coisa. Nenhuma pessoa que defende o direito da liberdade defenderia Hamas porque Hamas não existe liberdade. Mas é isso. Então a esquerda se autodestrói. cara, saiu pesquisa agora que nós fizemos vídeo hoje de manhã 76% da população brasileira vê Hamas como um grupo terrorista. E o Lula diz que não. Ele se autodestrói. Mas o que que nós temos que fazer? A direita. Nós temos a faca e o queijo. Olha na Argentina. Na Argentina nós temos uma campanha aonde o Millet ele foi bem duro, foi bem forte, ele foi bem muitas questões bem fortes. o que que o Millet tem que fazer agora? Bem simples. Moderar. Por quê? Porque você tem uma grande população que não votou. Você precisa o voto dessa galera. O que que você faz? Você começa a moderar em suas falas pra ganhar essas pessoas. Você faz uma coalizão com todos os outros que eram oposição. Você tenta fazer um partido porque você tem que ganhar e você tem que ter governabilidade. Então você precisa de uma coalizão. Então negocia. se o Millet negociar, se o Millet baixar o tom, agora o Millet vai ganhar essas eleições. Vai ganhar essas eleições. É isso que a direita tem que ficar. Não adianta ficar focando em fábulas. Vamos focar na realidade. Vamos parar de criar mentira sobre o Lula. Não precisamos criar mentira. É só a gente mostrar que Lula tá dizendo dos pobres. É só você perguntar. Meu amigo, me diz uma coisa. a gente pobre a gente não quer carro? O cara vai rir da sua cara. Todo pobre quer carro. Todo pobre quer um iPhone. Todo pobre quer um telefone. Todo pobre quer ter uma vida boa. Entendeu? Essas coisas blim 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 computador, roupa bonita, claro que todos nós queremos ter. Você acha que nós somos diferentes do rico? O rico tem bom gosto e pobre tem que ser ter mau gosto? Não. Que coisa ridícula desse Lula. Uma coisa ridícula de ter falado isso. Mas é isso. A esquerda se autodestrói. O nosso papel é mostrar essa autodestruição. Porque ele se autodestrói aí em vez de botar dinheiro pra ajudar a população em defender a população em acabar com a criminalidade o Lula coloca dinheiro em propaganda faz propaganda pra manipular as pessoas acreditar que ele é o bonzinho que quer fazer o pobre viajar. Esse que é o problema. Entendeu? Então bota isso na sua cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Bolsonaro olha só isso aqui isso aqui pessoal acontece comigo várias vezes. Eu não sei eu não entendo muito de WhatsApp tem muitas coisas que eu não sei fazer no WhatsApp criei um canal do WhatsApp agora tá aí na descrição entre mas aqui ó Bolsonaro apaga por engano o canal oficial do WhatsApp não sei mexer direito nem eu muitos de vocês também não sabem Israel da ultimato ao Hamas em Gaza cara Israel vai entrar em Gaza e é uma situação dificílima mas Israel vai vencer é claro que infelizmente em toda guerra nós teremos pessoas inocentes morrendo tanto soldados israelenses como algumas civis em Gaza mas Israel vai eliminar com o Hamas e não adianta esses paizinhos do lado entrar numa porque queira você ou não quem tem a bomba atômica é Israel então se eles entrarem numa eles vão ter que ver com cara aí você vai ver o que vai ser uma guerra desempregado recebe um pique de 50 mil por engano e devolve ao dono o Brasil tem jeito isso aqui me faz ver que o Brasil tem jeito pessoas honestas pessoas de caráter porque o que a gente mais vê é o contrário são pessoas desonestas e pessoas sem caráter o que a gente mais vê no Brasil é quando um caminhão tomba as pessoas deviam ajudar o motorista vão saquear o caminhão e aqui você tem um exemplo de uma pessoa que fez o que é certo CCJ no Senado marca a primeira audiência para discutir PEC que criminaliza porte e posse de drogas precisamos disso precisamos criar lei jogar na Suprema Corte e deixar eles brigarem eu e você queremos que o Congresso e a Suprema Corte fiquem com brigas nós torcemos para a briga eles não podem a Suprema Corte não pode decidir fazer leis quem tem que fazer é o Congresso o povo as pessoas foram votadas por nós preço das passagens aéreas sobe 23% tá aí a passagem está 23% então como é que o pobre está viajando está viajando na cabeça viajando na maionese é isso que o pobre está viajando PT posta sobre dia nacional do livro com palavra errada ai jumento rapaz são coisas assim você sabe que o meu português não é muito bom eu erro todo dia todo dia alguém corrige meu português mas no dia do livro o dia nacional do livro você fazer uma postagem com erro de português cara é o cúmulo é o cúmulo da ignorância ao quadrado mano o crime agradece diz Bolsonaro após Lula descartar a intervenção no Rio claro o crime agradece quando Lula em vez de botar mais dinheiro na segurança pública ele bota mais dinheiro na manipulação na mídia engraçado Janone diz que método eticamente duvidoso mas nega fake news ele diz que não é fake news é só manipulação esse idiota nem sabe que as duas coisas são a mesma tá aqui isso aqui Alexandre de Moraes se torna assistente de acusação em suposto caso de agressão Alexandre de Moraes se torna o assistente aonde ele é vítima porra a gente já viu isso todo dia ele é vítima ele é juiz ele é o advogado ele é o investigador ele é o investigado amém cara é o Brasil das bananas é o Brasil das bananas e a gente vai fazer hoje de manhã amanhã amanhã de manhã vamos falar um pouco sobre essa questão na Itália que simplesmente a justiça italiana falou que olha eu vi um um tapinha eu vi o cara passando a mão assim no no cara não vi nenhuma violência como diz o o imperador a Argentina me lei acusa imprensa chinesa de patrocinar vídeo a favor de candidato peronista esse é o problema se a direita brasileira a direita do mundo sair das fábulas e entender que o problema do Brasil o problema da Argentina o problema dos Estados Unidos o problema da Europa é a manipulação a China a Rússia esses países do mal eles colocam dinheiro em propagandas para manipular a população as pessoas estão manipuladas e uma pessoa manipulada essa caixinha aqui nós temos uma caixinha essa caixinha aqui ela é facilmente manipulada facilmente as pessoas fazem você por quantas pessoas estão levando golpe manipulação quantas pessoas votaram pro Lula em toda a sua vida quem é que tá aqui já votou pro Lula já por que você votou pro Lula não Fábio o Lula era diferente o Lula era bonzinho não o Lula sempre foi esse vagabundo que é o Lula sempre foi esse lixo que ele é só que você votava pro Lula por que você votava pro Lula porque você foi manipulado então por que tem muita gente ainda votando pro Lula porque estão sendo manipulados nenhuma pessoa em sua consciência normal vota pro Lula desconhecendo quem ele é ou o cara faz parte do plano ou o cara é o manipulado mas não existe esse negócio então aqui o Milley ele bateu na tecla em vez de entrar nas fábulas ele falou a grande verdade o problema que a Argentina tá enfrentando agora é a manipulação tem dinheiro chinês tem dinheiro brasileiro tem dinheiro de tudo contelado fazendo propaganda pra enganar o povo o dólar tá a mil pesos como é que o povo não vê isso só que a maioria da população argentina tem ajuda do governo aí a mídia diz que se o Milley ganhar você vai perder essa ajuda aí o pessoal porra tem que votar pra um pro outro pra continuar com a esmola é isso que as pessoas tem que entender e nós temos que lutar pra mudar isso Irã alerta Israel que outras partes poderiam tomar ações cara se o Irã entrar numa Irã vai acabar porque Israel tem bomba atômica só lembrando só lembrando e falei pra vocês na minha visão depois eu vou falar um pouco mais amanhã a gente vai fazer uma live de resposta e eu vou tentar responder vocês sobre o que eu acho que vai acontecer nessa questão Israel atinge 450 alvos no ramas no quarto dia de incursão terrestre Trump diz que fraqueza incompetência de Biden provocaram ataque contra Israel concordo 100% e o Trump e o Trump ele fez vou botar aqui no finalzinho agora pra você ver olha o que o Trump fez galera o Trump é imitando o Biden olha isso aqui galera isso aqui é isso aqui eu tive que guardar isso aqui pra você ver vou tirar o som não vou botar o som olha aí viu uma escada ali uma escada ali ele quase pulou eu acho que eu poderia pular aqui quando ele se ia fazer é melhor pular aqui do que ficar andando em círculo olha só você já viu o Biden o Biden não tá entendendo muito olha o Biden o Biden faz assim obrigado aí ele olha pra um lado olha pro outro ele tá imitando o Biden olha isso olha ele imitando o Biden cara olha ai 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 aí começa a dar uma pra outra onde eu estou onde eu estou ah pessoal e é a verdade ele tá perdido e é muita culpa dele mas é aquele que eu falei pra você no momento que ele acertou a esquerda se levantou contra ele porque a esquerda sempre está no caminho errado sempre está no caminho errado é como no Brasil se o Lula tivesse acertado e chamado o ramagem de terrorista e dito que ele é pró-Israel a esquerda teria se levantado contra o próprio Lula por isso que o Lula pra apoiar essa esquerda nojenta ele tem que ficar do lado dele mas é assim que ele pensa de qualquer jeito Deus abençoe a todos vocês amanhã seis da manhã estamos juntos vamos estar juntos porque precisamos vencer essa batalha tchau tchau te vejo amanhã às seis e aí e aí Obrigado.